Pelo menos cinco pessoas foram assaltadas e uma baleada na Ponta Negra ontem à noite. Foi durante um arrastão. Uma das vítimas levou um tiro no pescoço e foi socorrida pelo SAMU. O assaltante levou celulares, carteirinha de vale-transporte e outros objetos. É um homem moreno que usava boné e estava armado. A polícia ainda procura por ele. Um ex-presidiário foi morto a tiros no Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus. A polícia suspeita de acerto de contas pelo tráfico de drogas. O ex-presidiário Diego Martins, de 30 anos, conhecido como Tais, foi assassinado na noite desta segunda-feira na rua Arthur Reis, no Santo Antônio. Segundo testemunhas, dois homens em uma moto seguiram a vítima até a rua do crime. A dupla abordou o homem, efetuou cinco disparos e fugiu do local sem ser identificada. Diego estava em liberdade havia uma semana. A polícia trabalha com a hipótese de acerto de contas por causa do tráfico de drogas. Já no Novo Israel, na zona norte da capital, a vítima foi o comerciante Rizomar Lima da Silva, de 32 anos. Três homens estão envolvidos no crime. De acordo com testemunhas, os três criminosos chegaram aqui na frente do estabelecimento em uma moto. Eles entraram no local, anunciaram o assalto. Foi quando o proprietário reagiu e um deles efetuou os disparos, acertando a região do tórax da vítima. Foi uma barbaridade muito grande, porque eles, além de roubar, mataram, né? Deixaram ele vivo. Quando nós corremos para cá, ele já estava morto, já estava atirando ele. Rizomar trabalhava no local havia dois anos. Os criminosos levaram várias mercadorias. A polícia já investiga o caso. E a polícia também investiga a morte de um cozinheiro no Novo Aleixo, zona norte da capital. Elias de França Faria Júnior, de 39 anos, era homossexual e foi encontrado morto dentro da casa onde morava. Ele chegou a ser estrangulado com fio elétrico, segundo a polícia. A suspeita é de latrocínio, roubo seguido de morte. E o Rio Negro voltou a subir, a vazante acabou e agora começa o período de cheia. A velocidade da enchente vai depender das chuvas. O painel que registra o nível do Rio Negro já está todo à mostra. As águas baixaram quase dois metros de outubro para cá e revelaram muita sujeira na orla de Manaus. A vazante terminou no começo do mês passado e o nível do Rio Negro começou a subir. São cerca de 5 centímetros por dia. O rio nessa última década realmente tem dado muitas variações, entendeu? Mas eu posso te dizer que está dentro da normalidade sem alteração alguma. A cheia vai depender das chuvas e do comportamento das águas em toda a bacia amazônica. A previsão é de chuvas dentro do normal para dezembro. A gente está no comecinho do processo de enchente, né? Nessa época ainda é muito difícil de prever, porque a cota máxima vai acontecer só ano que vem, em junho. Mas ainda deve ocorrer o fenômeno do repiquete nas águas do Rio Negro, principalmente na capital. Agora é comum em novembro, dezembro, às vezes janeiro, que ele tem o repiquete, que ele desce um pouquinho, mas aí raramente essa descida vai atingir um nível menor do que já foi atingido naquele ano. E aí depois ele volta a subir, mas são poucos centímetros de variação. E a taxa com que ele está subindo ou descendo também, ela varia. O Rio Negro costuma atingir a cota máxima de cheia em meados de junho a julho. O Jornal em Tempo termina aqui, mas você pode acompanhar a gente também pelo Facebook, no Portal em Tempo ou no nosso canal no YouTube. Uma ótima noite para você, eu te espero amanhã às 17h20, ao vivo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho